Olá pessoal, eu sou o Neto Silva e estou aqui de novo para falar com vocês sobre o PFSense. Só que dessa vez a gente vai começar a fazer a instalação. No vídeo anterior a gente já fez um overview do porquê usar o PFSense, do que seria o PFSense. E agora a gente vai tocar com a instalação. Então, sem muita conversa, vamos lá, vamos fazer o download do PFSense aqui em www.pfense.org.br Vamos lá, vamos lá, vamos lá, deixa eu acessar aqui no navegador, beleza. www.pfense.org.br Já tinha feito o download aqui. E aqui em download você vai acessar o que? Você vai pegar e vai escolher aqui, selecione uma imagem para download. Você tem a opção Netgate ADI ou a opção AMD 64-bit. Selecione a opção AMD 64-bit. E aqui no instalador você vai selecionar um ISO, uma imagem ISO do Luteon Installer. Se você quiser rodar dentro de um memory card USB ou de um pendrive, etc. Você pode baixar aqui a opção USB, tá? No nosso caso vamos baixar a versão ISO. Ela vai vir compactada em GZ. Tá vendo? ISO.GZ. Eu já fiz o download dela aqui. Vou abrir aqui e vou finalizar, vou cancelar aqui. Cancelar. Porque eu já tenho ela compactada ali nos meus downloads. Deixa eu acessar aqui. Pasta pessoal download. PFC100.ISO.GZ. E aí eu já fiz aqui a extração dele, tá? Beleza. Então vou fazer aqui o seguinte. Eu vou aqui no meu VirtualBox e já vou começar a criar uma nova máquina virtual PFC100. Como é que vai ser esse nosso cenário? Eu vou criar uma máquina virtual para simular um ambiente de rede. Você vai conseguir fazer isso em uma máquina real, se você quiser, tá? Para simular um ambiente de rede. Como se tivesse dois links de internet e várias VLAN dentro da minha rede. Só que eu vou ter só três placas de rede nessa máquina virtual. O resto vai ser tudo VLAN em uma única placa de rede. Então eu vou ter um link da NET, um link da Vivo, por exemplo. E aí eu vou ter uma LAN que vai ser a minha rede administrativa. Eu vou ter uma rede de dispositivos, onde eu vou colocar minhas câmeras, meus switches e etc. Eu vou ter uma rede de visitantes, que é onde eu vou colocar um Captive Portal com Voucher. E eu vou ter uma rede de moradores, que vai ser para um condomínio, baseado em uma solução para um condomínio, tá? E nessa rede de moradores eu vou ter uma autenticação com usuário e senha, tá? Usando o Captive Portal também. Então, para que eu tenha esse cenário, eu vou criar aqui o nome da máquina vai ser PFSense. Beleza? Seleciono aqui o tipo BSD. É um FreeBSD de 64 bits. Ele já vem aqui, para você ver como ele é bem leve. FreeBSD, aqui no VirtualBox, ele já vem pré-dimensionado com 1024, ou seja, 1 GB de memória RAM só. Eu vou criar com isso mesmo, sempre nas configurações limites, tá? Criar. E agora ele diz aqui que ele vai criar um disco rígido virtual, né? Dinamicamente alocado. Com 16 GB, tá bom, tá bom pra caramba, tem muita coisa até. Então, eu vou criar aqui o nosso disco virtual. Criar. E agora eu vou mandar iniciar aqui essa máquina virtual. No momento que eu mandar iniciar, ele já pede para eu selecionar um disco de boot. Que vai ser a nossa ISO do PFSense. Eu vou clicar aqui, ó. Peguei a ISO do PFSense e abro. E agora eu vou mandar iniciar. Só que antes de eu iniciar a instalação do PFSense, eu vou desligar aqui que eu esqueci de fazer uma coisa. Não, salvar o estado de desligamento. Eu esqueci de adicionar as placas de rede. Eu venho aqui em configurações. Rede. Normalmente, quando você cria uma máquina virtual, ela já vem com uma placa de rede só. Só que nós vamos precisar de três. Dois links e uma placa de rede para a nossa rede interna. Para as nossas redes internas, né? Então, eu venho aqui. Placa em modo Bridge. Aqui, para quem não sabe, o modo Bridge, ele vai virtualizar como se fosse um switch na tua própria placa de rede, tá? Ele vai se comunicar direto com a tua rede principal. Não vai ficar uma rede atrás da virtualização. Então, eu vou criar uma Bridge aqui na minha própria placa de rede Wi-Fi. Vou dar um OK. Ele, como eu salvei, ele não deixa eu adicionar mais. Então, eu vou ter que finalizar aqui. Configurações, vamos lá. É... Deixa eu iniciar ela. E agora eu vou mandar um stop aqui. Vou desligar. Como eu ainda não fiz nada, pode desligar tranquilamente. Não vai dar problema nenhum. Desliguei a máquina. Agora eu vou adicionar as demais placas de rede. Eu já configurei a primeira em modo Bridge. Adaptador 2, ou seja, a minha segunda placa de rede. Também em modo Bridge. Também em cima da minha placa Wi-Fi. Ok. Opa, desculpa. Configurações. Mais a terceira placa de rede. Só que essa terceira placa de rede vai estar disponível somente para máquinas virtuais. Logo, ela vai ser somente uma rede interna, ou seja, uma rede de VMs, tá? Então, eu vou dar um OK. E agora eu já tenho aqui, ó, três adaptadores de rede. Uma rede interna. Duas placas em modo Bridge, como se fossem nossos dois links de internet. E aí então são duas LANs e uma LAN. Por enquanto. Vamos iniciar. Tô iniciando a nossa máquina agora. Agora ela já iniciou dando o boot no PFSense. Já começou a ler aqui bonitinho, tudo legal. Tá lendo ali ainda o nosso PFSense todo. Pronto. Agora ele já apareceu aqui pra nós os termos de responsabilidade de aceite. Ah, eu não estou usando para uso comercial. Então, beleza. Vamos aceitar aqui, tá? Os termos de responsabilidade. Aqui um bem-vindo ao PFSense. O que que a gente deseja fazer? Instalar o PFSense? Restaurar um outro PFSense? Ou restaurar através de uma configuração XML? Depois eu vou ensinar vocês a fazer backup do PFSense de XML. Você configura tudo, pega o XML e faz um backup. E aí você consegue subir esse backup, tá? Eu vou dar um OK porque a gente vai fazer a nossa primeira instalação. Aqui ele quer saber qual o layout de teclado que a gente vai usar. Você pode selecionar aqui português Brasil com acentos. Ou eu vou continuar aqui com o teclado Default porque eu não uso cedilha, né? Então eu uso o teclado Default padrão US, padrão americano. Então eu vou dar um select aqui. Como você gostaria de particionar seu disco? Vou colocar aqui automático, tá? Normalmente para máquinas físicas, quando o teu HD está zerado, ele vai perguntar ainda qual tipo de partição que você gostaria de fazer aqui, tá? Então geralmente eu gosto de trabalhar com GPT, que é um tipo de partição um pouco mais robusto, tá? Então se aparecer a mensagem para você, você seleciona GPT. A instalação já foi finalizada para vocês verem como o sistema é muito leve, é muito rápido. O BSD é um negócio bem compacto. E já está instalado no nosso HD virtual aqui, o PFSense. Então ele pergunta aqui se eu quero fazer modificações manualmente. Não, não quero fazer. E agora diz que a instalação está completa. Eu quero reiniciar. Vamos reiniciar. Reiniciou a máquina do PFSense. Ele vai aqui, olha, parando o serviço, parando tudo. Parou. Eu vou desligar aqui ele. Por quê? Porque ele vai tentar dar boot novamente. Desligar a máquina. Ok, desliguei. Eu venho aqui em configurações. E eu vou ejetar aqui o... Aqui ó. Ejetar o nosso drive de CD, tá? Pronto. Ejetei a ISO do PFSense do nosso drive. Então vamos iniciar ele de novo. Agora eu já estou iniciando o PFSense na nossa máquina virtual instalado no HD. E isso para você, na máquina real, vai estar do mesmo jeito aí. Vai iniciar da mesma forma. Ele demora um pouquinho porque ele está lá em todas as configurações do PFSense. E ó, agora configurando a interface One. Ele vem com a configuração default do PFSense na One como DHCP, tá? E aí a LAN ele já vem como 926811. E agora ele está estartando DNS. E aí a partir do momento que ele iniciar tudo, ele vai aparecer aqui uma lista de opções para a gente trabalhar com o nosso PFSense. O boot completo. E aí tem a nossa lista de opções aqui ó. Observem que na One aqui, como eu coloquei em modo bridge na minha Wi-Fi. Ele já pegou um endereço IP da minha rede interna. No caso a minha rede interna aqui é 10254255 alguma coisa. E o DHCP deu o IP211 para ele. Como se fosse o nosso IP público, né? 211. Aí o IP da nossa rede externa. Como se fosse o IP do nosso link. E aí o IP da nossa LAN, que é onde vai estar as redes do teu escritório. As redes já as máquinas da tua rede aí do teu escritório. Default 192.168.1.1. Barra 24 a máscara aqui. É porque ela pode se comunicar. Essa rede contém da máquina 1 até a máquina 254. 921.168.1.1. Até 1921.168.1.2.4. Aqui eu tenho opções do 0 a opção 16. Aqui na opção 0. Logout. É unicamente SSH. Ou seja, você pode acessar essa interface via SSH. Para quem já conhece SSH. É. E. Quando você quiser deslogar o SSH. Você clica em 0. Que ele desconecta da tua conexão SSH. A opção 1 é para você assinar as interfaces. Lembra que a gente colocou três interfaces de rede aqui. Só está listando duas para a gente. Uma WAN e uma LAN. É. Aqui tem outras opções. Como pingar um host. Pegar um shell para você digitar comandos. Que seria como se fosse o best do Linux lá. É. E outras configurações. Como a gente já finalizou a instalação. E a gente vai começar a fazer as configurações de acordo com a nossa necessidade. Essa videoaula vai ficar por aqui. Valeu gente. Até a próxima.